E aí, Lidinhos e Lidinhas do YouTube? Para. Viadaste da porra. E aí, galera, pronto, eu tô aqui. Eu tô aqui? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Merda, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. E hoje eu venho falar sobre aqueles tipos de aluno que vem ao decorrer de ano numa escola. Ah, vai, numa escola. Não, num curral, cheio de vaca, cheio de boi. Não, mas é numa escola mesmo. É, né? Bom, gente, existe três tipos de aluno. Existe aquele aluno que é preguiçoso, aquele aluno que é esforçado e aquele aluno que é inteligente. Eu sou aquele tipo de aluno que estuda, dormindo. Mas não é uma coisa que se diga, nossa, ele dorme pra caceta. Puta que pariu. Gente, eu só durmo os três no primeiro horário. Nos outros dois, eu só cochilo. É, gente, final de ano tá sendo difícil. Eu chego na escola, eu vejo meus amigos lá cantando aquela música lá do Champions. Mas eu, no meu caso, eu canto assim, ó. Só que aí eu recebi a notícia que eu passei em educação física. Aí agora eu canto assim. Só em educação física. Bom, gente. É o diabo. É o vento. Pra ventar, eu vou gravar a vida agora. Aí tem que vir o vento. Ô, vento. Para aí. Meus vídeos aqui não atrapalham. Não, vai continuar ventando. Vai continuar... Vai continuar... Pau no seu cu. Assim, gente. Os professores, eu não sei porquê, mas eles falam que eu brinco. Eu brinco demais. Eu não vejo essa brincadeira. Só o caso é que uma vez eu cheguei, a professora chegou pra mim e perguntou assim pra mim. Hélito, arroz. É com S ou com Z? Aí eu falo. É com feijão. Aí a professora, ela ficou com raiva de mim. Prova de português? Mas é o cão com feijão. Com feijão e farinha. É com isso que é o arroz. Assim, mas uma coisa que eu me preocupei mesmo foi chegar na minha mãe e mostrar as minhas notas pra ela. Cheguei pra ela, né? Meu mãe, a senhora sabe que o vermelho é a cor do amor, né, mãe? Então toma aqui, ó, meu boletinho. Ela... Ela me bateu de pau. Batei de pau. Ela me deu uma paulada na cabeça que não nasceu galo, não. Nasceu, foi umas mudas de plano. Foi cada paulada. Mas, gente, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca bombei na vida. Eu nunca fui reprovado. Aí, o que que acontece? Eu tô no terceiro ano. Eu tô no terceiro ano. Justo no terceiro ano. Eu vou ter que... Não, eu não vou bombar. Eu vou fazer de tudo. E eu quero a força de vocês. Não, pra que essa história de reprovar, gente? Passa os menininhos. Eles querem tudo. Estudar. Eles querem ter um bom futuro. Deixa os alunos passarem de ano pra poder fazer uma faculdade pra dar arroz e feijão pra família. Bom, gente, então é isso aí, gente. Esse aqui foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. E eu quero que vocês façam uma corrente pra mim. Uma corrente de oração. Ore bastante pra fazer com que eu passe de ano, velho. Porque eu estou muito preocupado. Eu não posso bombar. Não posso! Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like aí. Vai se inscrevendo no canal. Porque é isso. E aí